E a Academia da Força Aérea Brasileira, uma das instituições de ensino de nível superior, formadora de oficiais da nossa FAB, situada em Pirassununga, São Paulo, realizou na manhã do dia 20 de novembro o lançamento das atividades comemorativas aos seus 80 anos. Foi apresentada aos presentes uma pintura festiva de uma aeronave T-25 e uma aeronave T-27 Tucano, ambas utilizadas nas instruções de cadetes aviadores do primeiro e do quarto ano, respectivamente. A atividade marca o início das celebrações das oito décadas da Academia, que ocorrerão efetivamente no dia 25 de março de 2021. Estamos nas redes sociais como Defesa News Oficial, tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe, vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá.